E aqui seu marido, esculacho, seu amigo, a cama é seu perigo Água, sabor, um carro interessante, esse abraço, o seu amante, bateram o seu figante Mas dá certeza que eu sou vagabundo, depois que a putaria, começou rolar todo mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que trovaram não conseguem despertar Marios e Mariam vem na sequência Alícia dançando Alícia dançando Como é que eu faço? Rastro chinelo Não procura em nada Não, é um rastro chinelo É um rastro chinelo Ele estava no peito mal E hoje eu tô fazendo Ó o Rei do Passinho A escola é de samba, né? Que queira a camisa? Ópente, 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 ópente o prezo Mh utilized and marion After ten a sequência Ópente, 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 ópente no reto Fete, a tono Silva, tem a sequência do reto Traição é traição, romance é romance Amor é amor e amor é romance Traição é traição, romance é romance Pode tirar a pilha do rabo agora. Tira a pilha. Tira a pilha do rabo agora.